A união entre várias igrejas evangélicas do município de Parintins deu o tom de muita alegria e louvor, onde várias pessoas saíram pelas ruas da cidade. E nós viemos acompanhar essa nona edição da Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus é realizada anualmente por diversas comunidades evangélicas, sob a coordenação da Associação dos Pastores e Líderes Evangélicos de Parintins. A concentração foi no bairro da Francesa, onde milhares de pessoas aguardavam a saída da marcha. Cada vez arrasta mais multidões, então é com o propósito que nós marchamos, essa caminhada em busca de uma salvação, para nós que precisamos alcançar cada vez mais alma para Jesus. Hoje eu estou há três anos fazendo essa caminhada para Jesus, espero que a minha vida tenha mudado, mais do que está mudando no dia de hoje. Para mim foi uma satisfação muito grande. Com dois tris elétricos, piéis percorreram com muita música de louvor e adoração. Uma forma de exaltar e anunciar que Jesus é o Senhor. Devemos marchar nesses propósitos, para que Deus levante o nosso Brasil, com honra de presidentes, governos, que venham erguer o nosso país. O meu ministério é o ministério apostólico, visão e resgate, e nós estamos aqui para declarar que Parintins é do Senhor Jesus. O percurso seguiu pela Avenida Amazonas, um momento de grande alegria para todos os participantes. No final da caminhada, vários veículos também acompanharam a marcha. A caminhada seguiu também pelas ruas Senador Álvaro Maia, Avenida Nações Unidas, com destino ao Bombódulo, onde encerrou com o show do cantor gospel André Balladão. Vamos lá, Maradinhos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.